E depois de sete meses fechados, os cinemas reabrem as portas em Cuiabá e Vazia Grande. A retomada do setor é um alívio para o público, principalmente os jovens, com poucas opções de lazer na flexibilização da pandemia. Ir ao cinema vira um bom filme com pipoca, é claro. Um programa que agrada a maioria das pessoas. Mas com a pandemia, a volta desse lazer até poucos dias era quase impossível. Com a redução de casos e o melhor controle da doença, os cinemas começam a reabrir. Em Vazia Grande, desde o final de agosto, o cinema nesse shopping começou a oferecer algumas sessões. Agora o movimento, que ainda é pequeno durante a semana, começa a melhorar. Mas a retomada foi com várias medidas para garantir o distanciamento e mudanças no jeito de atender o público. As medidas que a gente teve foi na sala que a gente teve que colocar. A gente colocou de duas em duas, duas liberadas e duas bloqueadas. As poltronas, a gente sempre pede para os clientes, sempre que entrarem, não retirar a fita, porque a gente precisa desse distanciamento e dessa demarcação nas poltronas. A gente instrui o cliente a comprar pelo site, que a gente tem o aplicativo. Então, só chega na portaria, a gente faz a bipação do ingresso. Eles compram os produtos no site, pelo aplicativo, aí chega aqui e só faz a retirada do produto, assim evita contato também. A retomada dos cinemas é gradativa. As salas estão autorizadas a receber no máximo 50% do público, ou seja, da capacidade instalada. Mas para os amantes da sétima arte, o simples fato de poder voltar ao cinema, ter esse lazer garantido, já é um grande alívio. Danilto e Amanda estavam ansiosos para comprar ingressos e curtir um cineninha. Eles aprovam a retomada e garantem que tomam todos os cuidados para ter esse lazer de volta. Não tirar máscara, ficar passando álcool em gel toda hora. Quando estava parada, a gente não vinha no cinema, não andava nem nada, entendeu? Agora que voltou, está bem melhor. A gente frequenta direto. Quando não tinha, a gente ficava em casa, não tinha nada para fazer, só jornal, jornal. Em Cuiabá, uma das maiores redes de cinema da América Latina reabre suas salas em dois shoppings. O diretor de marketing garante que todas as medidas de segurança foram adotadas, desde o bloqueio de poltronas até a renovação constante do ar-condicionado nas salas, e que o cinema é um ambiente seguro. Nós estamos nos preparando há meses e todo o processo de limpeza, higienização e adequação aos protocolos foi muito tranquilo para a gente, para que nós nos adaptássemos nesses meses. Então, todas as determinações relacionadas a distanciamento social, a disponibilização de álcool em gel, higienização das salas entre as sessões, e, principalmente, a atualização, a alternância do ar-condicionado dentro das salas, do ar dentro das salas, integral e automática a cada sessão, fazem com que a gente não entenda que é um momento tenso. É algo muito tranquilo para a gente, porque a gente se preparou muito. Então, o que a gente quer é que as pessoas voltem, entendendo que podem voltar, que se sintam seguras e que as pessoas aproveitem o cinema como sempre aproveitaram. A reabertura dos cinemas também ajuda a minimizar os impactos financeiros da indústria cinematográfica e cultural, setores que geram muitos empregos. Outra boa notícia é que os cinemas retornam e com lançamentos. Estreando Novos Mutantes, um filme da Disney. Na quinta-feira da semana que vem estreia Tenet, que é um super lançamento da Warner. E na quinta-feira também tem o lançamento do BTS, que é um filme sobre uma banda de K-pop coreano, que é um sucesso absoluto, principalmente entre o público jovem aqui no Brasil. Eu vi uma coisa. E acho que ela não queria que eu visse.